A CIDADE NO BRASILEIRA LOBBYCAST Versão Brasileira Van Bacher Show de Buffy Anilmi esta noite Peraí! Devolve o meu passe mais nos bastidores! Eu tenho que estar lá no fim do show das meninas! A CIDADE NO BRASILE Já mim que a música é calmante suas feras selvagens! Ah, que bom! A gente combinou isso? Ah, é... Rock'n'Roll! Que jeito de estragar o biso, carequinha! Nari? Eu não sou um careca! É minha testa que está crescendo, né? Fala sério, Cass! Tá perdendo tanto cabelo que dá pra ver seus pensamentos! Cara? Mas o que que é isso aí? É o meu lugar feliz! Bom, nós vamos ao cinema! Vem com a gente? Não, obrigado! Não quero que o brilho da minha careca estrague a diversão! Bem pensado! Tchau! Está ficando careca? Só um pouquinho! Estão fazendo piada? Um monte! Sua cabeça lustrosa distrai suas amigas roqueiras! Sim! Você precisa de adeus, careca! Ligue agora e em poucos dias estará cheio de cabelo! Não demore! Ligue já! Está bem! Mais rápido! Já vou! Não enche! Tecle 1 para entrega de Adeus Careca! Tecle 2 para Paz Mundial! Obrigada! Adeus Careca chegará em breve! Passageia uma gota do couro cabeludo! O cabelo cresce em 6 semanas! 6 semanas?! Aaaaah! Vai crescer mais se eu usar mais, né? O o o o o o o o o e! Que 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 que! Aaaaaah! Tsss... Aaaah! O o... ...num? ...aai! Eeeeee! ...aar! ...sos de salão! ...dang! O o o o o! ...aar! ...aar! ... ...aar! ...aar! ¡o o! ...aar! ...o o! ...o o... ...o o o o o o o... A CIDADE NO BRASIL Hã? Quem? O quê? Olha só este lugar! O que aconteceu, Cass? É... Eu não sei! Peruca legal! Ahá! Tava brincando de roqueiro de novo, né, Cass? Eu estava? Caramba! Olha só a faxina que a Ami vai ter que fazer! É! Eu? Por que eu? Porque você adora faxina! Esqueceu? Ah, é! Meu cabelo novo ficou bom! Eu só preciso ficar com ele! Vocês gatos levam um vidão! Ficam aí deitados o dia todo! Cass, mas que cara horrível! Tá tudo bem? Tudo bem! Menos a minha cabeça! E o meu corpo também! Acho que eu vou tomar um banho! Pelo menos o meu cabelo está legal! É melhor usar um pouco mais de adeus careca antes do show! Um, dois, três, quatro! Vejo que a música é calmante e suas feras selvagens! É isso aí! Ok, intervalo! 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 Como? Hã? Socorro! Nosquite! Monstros! Os garras, dentes, cheiro de atum! Eu acho que essa peruca ficou apertada demais. Não! Eu não quero ir por aí! Gás! O quê? Quem? Para onde eles foram? Está falando de quem? Dos monstros! Foram eles! Eles viraram coisinhas peludas e dentuças e tentaram me matar! Adeus, careca! Ah, Cass! Nós gostamos de você do jeito que é! Menos o meu cabelo! Não deve tentar curas milagrosas, porque pode ter efeitos colaterais! Você acha?